Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Projecar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra escrever, não paga nada, e dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos aí ó, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, seguimos hoje aí na saga do Tempra, Tempra da Vanessa, que foi adquirido no leilão aí pela bagatela de mil reais, que que. Bom, então no último vídeo aí, a gente tirou as portas aí do Tempra doador, e tiramos também um pedaço de chapa, porque precisa fazer uma solda no Tempra da Vanessa, ó. Então tem um podrezinho aqui pessoal, olha aí ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, então tem esse podrezinho aí pra fazer no Tempra. Temos de cortar. Então a gente tirou já lá do Tempra doador, esse pedacinho de chapa aqui, pra gente fazer a soldinha aqui. Bom, só que a gente tem um reforço hoje pra fazer essa solda. Haha, pessoal, olha o que chegou aí pra gente ó, Boxer Soldas. Mandou muita coisa, eu nem sei o que tem nessas caixas aí, hein. Vamos ver agora, vamos ver. Primeiramente, já vamos agradecer aí a Boxer, e ó, galera, sigam eles no Instagram aí, apoiem quem nos apoia, né. Então, partiu abrir aí, vamos ver o que que veio aí da Boxer, tô curioso pra ver, ó. Olha lá, aqui. Eu acho que nessa caixa que são alguns acessórios que vieram aí. Olha, olha aí, ó, bonezinho. Oi, boné, bonitão. Bonito esse boné, ó. Pô, rapaz, olha aqui. Haha, olha aí, ficou bonito, viu, ó. Bonezinho da Boxer. Bonezinho, ó. Vem aí uma máscara de solda, olha aí, coisa linda, cara. Essa é das boas. Olha, olha aí. Olha aqui, ó. Que liseira boa. Olha aí, rapaz. Top, top. Top, top. Tá certo? Pô, e veio mais aqui, ó. Não, é uma camiseta, ó. Camiseta? Não, não é uma camiseta. Isso aqui, ó. Abre aí, vamos ver o que que é isso aí aqui. Não é uma camiseta, não. Não, um jaleco. Um jaleco. Um jaleco, rapaz, ó. Mas isso só fica bom em mim, eu acho, isso aqui. Então, agora sim, o Kiki devidamente vestido, vamos continuar o unboxing. Agora que interessa, aí que eu quero ver aí, ó. Então, ó, esse aí é o Hard Cut 52. Isso é uma máquina de corte de plasma, Kiki. Essa, olha aí. Olha aí. Cara, essa máquina eu nunca usei, cara. Olha aqui, olha aqui. Mas diz que isso corta a chapa de um jeito. Isso aí vai nos facilitar muito a vida, cara. Isso aí tu corta o carro no meio. Então, tá aí nossa Hard Cut 52 da Boxer. Que massa, hein, Kiki. Então, agora vamos passar aqui pra abrir a MIG Flex 160. Cara, eu tava passando um trabalhinho já com aquela MIG. Ela já tava bem feinha, a nossa MIG. Veio boa hora essa MIG aí, cara. É boa. Ah, rapaz, até parece um. Olha aqui. Boa, Sam, valeu. É o Natal, Kiki. Chegou o Natal, hein. Natal em setembro. Ah, Kiki, ela solda com o eletrodo também, cara. E é boa. Olha aí, rapaz. Olha aqui com o eletrodo, ó. Que massa, cara. Ah, solda com o eletrodo. Falou a minha língua agora. Gostei. Ah, tu gosta de soldar com o eletrodo, Kiki? Gosto do eletrodo, não gosto. Ela é MIG e eletrodo, ó. Tá aqui a tocha. Esse aqui é o que me interessa, ó. E aí tá a tocha da MIG, ó. Ah, olha aqui, rapaz, ó. Que massa. Bom, aqui na frente do aparelho tem três conectores. Então esse aqui, ó, é o conector da tocha, né, pessoal. E tem esses outros dois aqui, positivo e negativo. Então esse aqui, ó, quando vai soldar com arame com gás, aí conecta aqui no positivo e aí o negativo aqui, né, vai no aterramento, normal. Se for soldar sem gás, aí é só inverter. Aí inverte o cabo e esse aqui conecta no positivo e aí seria uma solda sem gás. Esse aqui. Dá pra soldar qualquer um dos dois tipos, né, com gás ou sem gás. E também, outra coisa, Kiki, pra soldar com o eletrodo, aí esse aqui fica solto, solta aqui e aí aqui vai o negativo e aí aqui, ó, o alicate vai aqui no positivo. Então dá pra soldar com o eletrodo também. Tá, vamos colocar aqui já o arame no lugar. Quero ver essa máquina montada. Pessoal, tá aí as máquinas instaladas. Então nossa hard cut aí, corte plasma, já tá com ar comprimido. É, e também aqui nossa mig flex já tá ali com cilindro de gás mistura. Bom, a gente quer primeiro fazer um teste aí nas máquinas, Kiki? Vamos fazer um teste então. Primeiro vamos testar aqui a hard cut. Então, ó, peguei um capô velho nosso. E será que corta, Kiki? Vou cortar, vou cortar. Ó, tá assim. Isso, vai lá. Só tem que encostar. Que loucura, cara. Olha o que isso faz, cara. Agora o Kiki colocou ali, ó, uma espátula pra usar de régua e vai cortar lá. Que loucura, hein, cara? Olha o jeito que isso aí corta, cara. E aí, Kiki, tá aprovado o corte plasma ou não? Muito bom, né, cara? Olha isso, cara. Agora nós vamos cortar uns lá tudo certo. Dá pra cortar o carro no meio agora, hein? Vamos fazer um carro conversível aí, Kiki. Agora não dá pra fazer um conversível. Fala com essa aqui, não dá pra fazer um conversível. E agora vamos se treinar bem, né? Tá, e agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos testar agora a mig flex. Amiga. Vamos soldar agora aqui. Não guarda nem precisa desbastar isso aí, cara. Tá bom? Não, 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 é só pedaço de lá. Vai aí? Não, pode ir. Ó. Não tem medo de quebrar na sobra, ó. Isso que é interessante, ó. Aí, ó. Entorta lá, mas não corta. Sim. Bom demais. Muito boa essa máquina. Então, bem equipamento agora, hein? 100% aprovado. E aí, pra cortar aqui, não? Terminou, lixagueira? Agora é só, nós ficarmos bom, treinadinho. Beleza. Tem que se treinar agora. Porque eu não conhecia essa máquina, hein? Nem treinado. Primeira vez. Pra mim, ela é bicho. Novidade. Novidade, né? Mas nada que não se aprenda. Só que a gente não tem curso de nada. E é diferente? A gente tá na marra, aqui aprendendo na marra. É diferente quem tem um curso, sabe? Nós não temos nada. A gente tá no... Aprendendo. No peito. Ó. Quase nove horas da noite, nós brincando de quem solda melhor. Não, 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 não. Bom. Cara, ó. Só temos a agradecer a Boxer Soldas, hein? Bota bom nisso, né, cara? Bota a máquina boa. Já me dei pra soldar. Agora me deu vontade de fazer os portão. Tu vai, ó, uma coisa. Vou fazer esse portão aqui, ó. De correr ainda, ó. Tá, eu vou fazer. Nego, nego. Cara, no fim, hoje nem fizemos nada do carro. Ficamos só brincando de margem de solda. Sim, mas nós chegamos... Tinha que testar os equipamentos. Claro, claro, claro. É, ó. Amiguizinha top, ó. Achou que eu não ia me animar de soldar lá, contigo lá, né? Aquele dia, cara. Não tem animado de soldar aqui no dia, lá. Ah, não tem animado de soldar, rapaz. Bom, que vamos encerrar o dia por aqui. Vamos agradecer. A Boxer Solda. Não, mas a gente não vai encerrar o vídeo, a gente vai encerrar só o dia. Só o dia. Amanhã a gente faz a solda no tempo aí. Eu tô cansado, nove horas da noite já quase. Nove? Dez pras dez. Dez pras dez. Vinte e duas horas. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Tá, vamos soldar agora, né, Kê? Não, já é dia de soldar, né? Ah, bom, ó. Já marquei aqui pra gente fazer o corte. Tá, peça aí. Tá, não. Antes da lixadeira. Tá. Vamos ter que desmontar aqui um pouco o carro. Tamba aí. Então, o Kiki vai tirar o plástico ali, galera. Vamos ter que arredar o carpete. Ah, é. Vamos botar esse banco pra trás, pelo menos, aí. Não, aqui não pega os fios, gente. Tá longe. Não aquece? Não. A gente mete uma coisa aqui, ó. Não tem nada a ver, ó. Peraí aqui, ó. Isso aqui é só as soldinhas, tu vai cortar aqui, ó. Isso. Nem vamos cortar ali, vamos só soldar aqui. Tira isso aqui, isso aqui sim derrete, ó. Isso é uma borracha. Tem que tirar essa borracha aqui, ó. Ah, eu tirei. Vamos tirar essa borracha fora aí, ó. Aqui vai entrar o vento. Não, aqui tem outra lata ali, ó. É, não, aí acho que não vai. Cortemos isso aí, cortemos pedacinhos, ó. Galera, ó, a gente vai cortar com a esbrilhadeira. Como o carro tá tudo montado aqui, eu tô com medo de usar a plasma aqui e aquecer tudo, né, aqui. Não, aqui tem que ser da esbrilhadeira mesmo, né. Mas aqui não dá, ó. Aqui não dá. Agora não tem que fazer o seguinte. Tinha aquela minha tico-tico que tá fazendo falta, né. Ela tem, eu tenho. Ah, vamos tentar com a plasma. Dá, com a plasma dá. Vamos com a plasma, né. Só vamos tentar, vamos. É só um pouquinho. Eu me animo a cortar com a plasma mesmo. Eu corto, eu corto, eu corto com a plasma. Quem vai cortar? Pessoal, eu tava com medo de cortar com a plasma aqui, né, por causa do calor e tal, mas não vai ter jeito. Vai ter que ser com ela. Porque o disco da esbrilhadeira, ó, não entra ali, ó. O que que é essa máquina aí? Chegou na hora certa, hein, cara. É na hora boa. Então, ó, já botei um corinho aqui pra proteger a parte interna do carro. E vamos cortar. Botar a luz, vamos cortar. Não, não, não. Não, não é tanto fogo, nada. Tá rateando. É. Não, tá rateando, cara. O que é? Nem aquece, nada. Aquece, nada. Botou só ali, botou. Botou só ali. O cara não tem que estar enxerindo nada. Então, tem que estar cortando nada com lixo aí, de grande cadeira. Não é? Olha aí, Gino, ó. Que barbado, agora tu não quer mais que eu use a minha linchadeira? Olha aí, ó. Já tá feito, ó. Agora tu não quer que eu use a minha linchadeira? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pesão. Ah, que facilidade. E, ó, primeiro corte que eu faço aí, que... Ah, não tem pra dar Vanessa aí. Não tem, rapaz, olha aí. Bem certinho. Não, não precisa nem lixar. Cadê um pedacinho daí? É, ficou... Como eu te falei, a gente fez menor o buraco, né, pra melhor sobrar a lata que faltar a lata. Agora vai ter que diminuir um pouquinho essa lata aqui, ó. É, sem em cima aí. É, aqui, ó. É, sem em cima. Aí a gente vai ter que bater a talhadeira. Não, não. Não, a talhadeira pra tirar aqui, que é só uns pontos aqui, ó. Cara, vai ficar bem certinho, você vendo aí? Agora só vamos fazer o desbaste aqui nele, pra gente poder soldar. A lata tem que estar bem limpa pra fazer a solda, né? Mas, cara, eu tô apavorado com esse corte plasma aqui. Que negócio bem legal, né? Ah, isso é pra eliminar a lixadeira, né? Ah, que legal. Não, e olha só. E eu ainda não tô bem domado com ela. Depois do cara tá bem domado, faz o corte bem retinho, cara. Olha aí. Aqui, claro. Pra primeiro corte, acho que tá muito bom, né? Bom, então, tudo pronto pra começar a soldar. Já tirei a tinta aqui, né, galera? Tá na lata aí. Então vamos estrear agora aí nossa Mid-Flex 160. Pessoal, ó, já pontei aqui toda a chapinha, agora a gente vai ponteando, ponteando, até ficar tudo soldado aí. Então tá aí, ó. Tá soldado remendindo o tempo. Agora é só fazer o desbaste aí, galera. Mas olha que máquina bem boa essa Mid-Flex aí, galera. Muito, muito boa mesmo. Pô, galera, eu passava tanto trabalho com aquela maquininha de solda velha, com essa aí. Tirei o chapéu. Muito boa mesmo. Ó, chegou a dona do tempo aí. Vem cá, Vê, vem cá, vem cá, vem cá. Olha a diferença que faz uma solda boa. Pô, o troço tá perfeito. Parece que era daí já. Bó, que show, amor. E aí, gostei. Então parabéns mesmo, porque tu nem, nunca tinha usado, né, essa solda nova. Primeira vez. Não, mas é muito boa, é muito boa essa máquina aí. Que legal, né? Bá, que coisa boa. É muito boa, essa máquina é muito boa. Olha aí, ó, passa a mão pra ti, ficou bonzinho, ó. Ficou, parece que era daqui. Parece que era do carro. Ficou muito bom. E o corte, né, acho que ajuda. Muito bom. Ah, não, cara, eu nunca tinha usado essa baga de plasma, inacreditável, gente. Parece uma... É, e tu tava meio receoso, cara. É, parece que tá com uma faca quente na manteiga, assim, cortando. Baixou, ó, valeu, Boxer. Tá ajudando muito no projeto Tempra. É, ó, tô de queixo caído. Eu ainda falei, não, não vou usar, porque eu tô com medo de queimar o carro. É. Queimar nada. Agora só quer saber disso. Não, tipo, é que tem cantinho, coisa que tu não consegue entrar com a lixadeira. Claro, e nunca fica bom, né, com aquelas rebarbinhas, assim. Olha, e com a plasma fica muito bom. Valeu a pena. Então, eu vou agradecer, hein, né? A Boxer. Boxer, ó, show da bola. Ó, o melhor remendo que eu já fiz na minha vida. Ó, melhor. Parece que veio alguém fazer esse remendo aqui. Não, tá muito bom, cara. É assim, ó, parece que era do carro, né, mesmo. Claro, agora vamos aplicar uma massinha aqui pra dar um acabamento e tudo, né? Mas, ó, não ficou alto nem nada, ó, certinho, certinho. É massa, que massa. E aí, mestre dos magos. Ter sumiu, já tá pronto o serviço. Fui na venda comprar milho. Ah, o que que tá sempre sumindo, né? Tá. Olha aí. Ah, hein. Passa a mão, passa a mão. Passa a mão. Tá, ficou. Agora sim. Cada vez se aperfeiçando mais. Não, eu vou te dizer uma coisa. O cara não sofre nem no desbaste. Não. Sabe por quê? Com aquela máquina ficava alto. Com essa fica certinho, cara. Essa máquina é... Tanto que tu saiu, ó, e tu voltou já até desbastado. Pronto. Ah, que beleza. Olha isso, cara. Só meter um... Uma massinha, ó, passou a massinha pra corrigir. Tem que botar uma massinha pra corrigir. Pra ficar certinho. Mas olha aqui, cara. Agora, então, vamos ter que aplicar uma massinha pro lestre. Laze tem que ter massa, né? Sem massa não funciona. Aí, ó, massinha lá da Max Tintas. Bora lá, hein? Bom, massinha aplicada. Agora a gente aguarda secar um pouquinho. Depois já vamos meter lixo aí, galera. Bom, pessoal. Ó, então tá aí nossa entrada de porta soldada com massa aplicada. E agora, por último, aqui eu apliquei um preto fosco vinílico só pra dar uma proteção aí. E aí, o que tu achou? Ficou bom ou não? Novo, né? Ponderado. É. Aí, ó. Essa solo é boa, né? Ficará muito top. Muito top. Agora depois, é... Aplicar o primer, né? Pintar tudo vai ficar... Não, pra cortar. Não, a corte de plasma é fantástico. Fantástico. De plasma não tem. Muito legal. Muito legal. Não existe coisa mais perfeita que isso aí. Muito bom. Muito bom. Bom, então com a entrada de porta aí, já preparada, Kikê. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Galera, quero agradecer muito hoje aqui a Boxer, né? Pô, muito obrigado aí. Olha aí. Eu tenho um macacãozinho ali. Seu meu jaleco. E galera, quero agradecer aqui os nossos apoiadores. Auto Troca. Auto Troca. Então é uma plataforma que veio pra modificar a maneira de trocar de carro. Então acessa aí o www.autotroca.com.br Te cadastra, cadastra teu carro. Em breve a gente vai trocar o Astra aí com vocês. Nós temos ali. Ó, o Kikê tá andando direto no Astra, tá bom, né? Tá bom. Também? Loja do Mecânico. Loja do Mecânico. Então ferramentas... É forte, Gê. Ó. E a Boxer encontra, sabe aonde? Na loja do Mecânico. Ó, e vocês têm desconto lá. É só usar os nossos cupons PROJECT01 até o PROJECT09 e o PROJECT11. Então são 10 opções de cupom de desconto pra vocês comprarem lá na loja do Mecânico. Isso é um 10 porque ele só pode ser usado uma vez o CPF. Então dá pra comprar 10 vezes. Multilaser. Multilaser. Então central, multimídia, compressão, portátil, ladeira, portátil, mas uma infinidade de produtos. É lá no site o Multilaser. O desconto de... 30%. 30% das compras em cima de 100 reais. É só usar o cupom PROJECTCARBR30. Aí, Max Tinta. Max Tinta. Então, Tinas Automotivas. Max Tinta. Ah, e vocês têm 10% de desconto. Na primeira compra. É só usar o cupom PROJECTCAR. Então, galera, até o próximo vídeo. É CUNO!